O Parque Manchester, primeiro assim, que ele é vítima de promessa de obras. Várias obras foram prometidas naquele local, com prazo inclusive de entrega dessas obras. Porém, até o presente momento, você tem muitas reclamações da população. Fizemos uma visita lá, fizemos um vacinado, de que tem um mau cheiro constante. Ali tem muito tempo que está nessa situação. Inclusive, ela faz parte daquele programa do Solocaba Total, que ficou muitas obras sem fazer. Gastaram recursos com obras sem fazer. Então, nós estamos fazendo um requerimento exatamente nesse sentido. Para que o prefeito municipal abra uma outra licitação, coloque um aporte de recursos ali, para que possa resolver a situação não só dos moradores do Parque Manchester, mas que afeta a vida de toda aquela população ali em volta. Que é um mau cheiro constante, principalmente na caída da noite.